O vento, a gravidade, alguma coisa, eu conseguiria fazer um movimento daquele que teria acontecido dele. Ah, e é um espírito que toca violão, pô? Olá, esse aviso será meio chato, mas peço que clique no sino aqui embaixo para receber notificação. Dessa forma, você não perderá nenhum dos vídeos do canal. Infelizmente, o YouTube está bugado, e por isso vocês não estão recebendo notificação de vídeo novo. Mas se vocês ativarem o sino, vocês receberão um aviso de vídeo novo no seu celular e no computador. Desde já agradeço pela atenção, e tenha bons pesadelos. Bom, vamos lá para mais um react aqui no Noite do Terror. Já entrou lá no Discord? Tô de olho em vocês, rapaz. Entra lá no Discord, que eu tô esperando você lá para a gente trocar aquele papo, brincar com a galera, conversar sobre terror, e ver as postagens de vocês. Eu quero fotos de terror lá e vídeos de terror. Manda lá, tá? Hoje vamos estar reagindo a pedido de um dos inscritos daqui do canal, que está na live. Ele pediu que eu reagisse a Jonathan Scriven. Oh, meu Deus. Já vou deixar o meu like. Se este vídeo não te arrepiar, você já perdeu sua humanidade. Será que eu já perdi? Será que você já perdeu? Será que você já perdeu? Tô curioso. Vamos ver agora se somos humanos ainda. E aí, voz de galinha? Vamos lá, velho. E aí, legião, puta, tranquilo. Aqui é o Jonathan Scriven. Eu acho que todos nós temos medo... Aqui é o Jonathan Scriven. medo do desconhecido. Aquilo que não conseguimos explicar, realmente fica impregnado em nossa mente. Sejam bem-vindos aí. Fica à vontade. Nos fazendo pensar em coisas terríveis que podem estar nos observando no meio da escuridão. Olha, me repito, me repito. Quem não ficou com o cagaço, ficando sozinho em casa, escutando barulhos estranhos, ou até mesmo imaginando coisas, hein? E aqui nesse vídeo venham trazer mais um compilado de casos que realmente irão deixar vocês bastante intrigados. Assista esse vídeo com atenção, legião, puta. Beleza. Quero ficar arrepiado, hein? Se na escuridão você adentrar, para as criaturas tentem não olhar, para! E pense que tudo acabou, Seria a morte, tudo o que nos restou. É a intro do cara, o cara contratou uma cantora para cantar para a intro dele. Antes de irmos para o vídeo, quero agradecer a todos vocês, meus membros, que estão apoiando aqui o canal e que nos trazem um ótimo bate-papo em nosso grupo secreto do WhatsApp. Então, se você quer se tornar um membro e vir para o nosso grupo de WhatsApp trocar ideias sobre os vídeos e os casos, só clica aí embaixo e espero também o contato de todos vocês no nosso e-mail e escreva no contato arroba gmail.com. Mas de vídeos, fotos, relatos que vocês veem pela internet ou até mesmo com vocês mesmos, para que você apareça aqui no canal. Aguardo o contato de todos vocês. Quem aí não ficaria intrigado e assustado passando por uma situação como essa deste homem? Muito assustado com barulhos e coisas esquisitas que ele estava escutando em sua cozinha? Ele colocou a câmera para descobrir finalmente o que seria aquilo. Ele não esperava que seria algo que ele não conseguisse explicar. Observe. Sempre na cozinha. Esse jeito eu estava aqui e estava escutando coisas na cozinha. É, hein, hein? Ah, isso eu não farei eu me arrepiar não, viu? Deixa eu ver o que está dando um zoom ali. Legal, essa música é de fundo, né? Sensacional. É um lugar onde, eu não sei se é uma cozinha ou um escritório, um pequeno violão se move e cai da mesa. Mas, será que o vento, a gravidade, alguma coisa conseguiria fazer o movimento daquele? É um espírito que toca violão, pô? Isso, com certeza, foi o que o homem pensou ao ver essas imagens. Estaria esse vídeo respondendo a todas as perguntas que ele fez antes, de coisas que aconteciam nesse local, que ele escutava, mas nunca tinha presenciado? Será que existe um poltergeist naquele lugar? Ele escutava um violãozinho. Puxa. Lá, sou lá. Ah, mano, namorado. Hospitais. Lugar de salvar vidas. Também é um lugar onde muitas pessoas perdem suas vidas. Ah, não, não me... Por favor, não mostra cadeira. Cadeira, por favor. Não mostra cadeira mexendo sozinho. Né? Cadeirante. Cadeirante. Espírito cadeirante. Não. Não. Vai vendo. Vai vendo. É sinistro. Observe as imagens. Aqui tá tudo de boa, né? Mas agora me diga se isso aqui não dá pra fazer um filme que eu vou. Um brasileiro. Olha... Isso. Isso não é sinistro. Tá maluco. Só lembro dos vídeos que eu já fiz no canal mostrando lugar sinistro. Graças a Deus eu acabei não presenciando nada, mas também eu passei pouco tempo lá. E não foi o que aconteceu aqui com esse funcionário do hospital, onde ele escutava gemidos que pareciam não vim desse mundo. Observem. É o Espírito fazendo aquele pano, né? No hospital. O Espírito fazendo aquele pano, né? Tá dormindo lá, cara? Tô vendo se for fechado, não. Aquele gêmeos agoniantes realmente penetram na mente dele Que com certeza o coração divirtara a mil E agora você, se estivesse no lugar dele, como você estaria? Daria um tapa na cara Eu que não presenciei nada, o coração tava mil, então imagine dele Sinistro Agora imagine vocês estarem fazendo uma trilha à noite E acabar se debarando de cara com isso Entendi Aí ele tá pedindo, pô No capo esquerdo do vídeo se observa o que parece ser uma figura Que não dá para distinguir se é masculina ou feminina Mas que com certeza ali não era uma pessoa que estava naquele local O que parece ser meio que translúcido Algo simplesmente observando eles Você acha que ali seria uma manifestação fantasmagólica naquele local No mínimo assustador Aqui um relato incrível e me enviado por George Oliveira no meu e-mail E ele diz Opa, boa tarde Sou inscrito no canal Me amarro nos vídeos de ovnis E tenho até minhas próprias pesquisas ufológicas Recebi esse vídeo de uma coisa Que aparece na rua de um bairro da cidade que é onde moro Eu não sei o dia exato Mas não consigo ver a explicação pra isso E achei que você iria gostar Grande abraço Abraços de hoje E vamos ao vídeo No vídeo vemos as imagens de uma rua gravada por uma câmera de segurança E de repente as luzes apagam Logo depois Algo muito esquisito aparece nas imagens Que não dá pra descrever bem o que seria aquilo Parece ser uma criatura que dá pra distinguir realmente somente a cabeça Mas se não dá pra saber E aquilo está se movimentando e de repente ela desaparece Seria aquilo um extraterrestre Andando pelas ruas daquela cidade? E a interferência da nave ter aparado as luzes? Ou seria uma manifestação sobrenatural de um fantasma Ou de até mesmo uma entidade Realmente bizarro Se acha que isso seria um vídeo real Ou simplesmente um fake bem elaborado Coloque suas opiniões nos comentários Aqui um vídeo normal De uma criança se filmando E fazendo graça Até que algo não tão engraçado sim aparece nas imagens De repente nas imagens aparece um rosto bastante assustador E com certeza deu uma acelerada no seu coração e agora Se é fake ou não Esse vídeo me assustou de verdade Isso é coisa de chineses rapaz Isso é coisa de chineses Esses chineses que gostam de fazer esses negócios aí Que dá susto Agora imagine em você uma noite escura e chuvosa na sua casa Escuta barulhos E quando você saca o celular Irmão ainda vou tomar banho hoje tá Acaba dando de cara com isso Observe Tá tudo bem Se eu parar pra imaginar Algo que parece ser uma criatura das sombras O povo das sombras Estará com os olhos brilhantes Observando aquele homem Nesse momento realmente Se fosse eu já estaria totalmente paralisado Como já aconteceu O que você iria sentir nesse momento Que o Maria correria Pedir ajuda aos céus O que você faria Olha a rima dele Eu queria muito agradecer a todos que assistiram esse vídeo até o final Deixem o like Se inscrevam no canal se você não for inscrito E até o nosso próximo vídeo Eu também já tomei banho Só que pelo amor de Deus Antes de dormir tem que tomar outro banho Que horror cara Eu achando a criança tão fofa Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like Se inscreve no canal Venha pro Discord Trocar uma ideia Rezenhar Tamo junto Valeu Falou Tchau Tchau